Olha isso! Mamãe, foi Jesus que deu eu pra você e o papai? Sim, foi Jesus. Mamãe, mas como que Jesus deu eu pra você? Então, Pietro, antes era só o papai e a mamãe. Aí, o papai e a mamãe orou pra Jesus pra nos dar você de presente. Aí, foram nove meses. A mamãe fazendo o curso, nove meses. Todo mês a mamãe tinha que ir lá no médico, conversar com a médica. A médica ensinando a mamãe como cuidar do Pietro. Aí, depois de nove meses, Jesus deu o Pietro pra mamãe e pro papai. Aí, você era um bebezinho assim, ó, pequenininho. Lindo, lindo, lindo. E aí, a gente apresentou você na igreja. Ah, então não é fácil. Pensei que eu tinha vindo na barriga da mamãe. Então, eu vou orar pra Jesus me dar um irmãozinho. Não! Tchau! 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 Tchau, tchau.